Olá! Vejam, gente, hoje eu estou aqui com uma paciente, a Priscila. Ela tem um problema no joelho. A Priscila joga futebol. Como a mesma o teu problema do joelho, Priscila? Eu tenho uma lesão na articulação do joelho direito. Ela tem uma lesão na articulação do joelho direito. E nós vamos tratar hoje com a ACM. O que eu já comprovei, que é importante para o que eu vou fazer nela agora, é que não há calor nesse joelho, porque eu vou usar aquela mocha que eu falo sempre. Então, não há calor no joelho, por isso que eu posso usar essa mocha. Agora eu vou procurar com a palpador a área mais dolorida no dedo que corresponde ao joelho da Priscila, certo? É na parte lateral interna. Então, Priscila, tu vai me avisar aonde está mais sensível aqui quando eu apertar. Aqui. Bem, então, a parte inicial, o que eu faço? Eu vou ficar pressionando por três minutos. Agora, como demonstração, eu não vou pressionar por três minutos. Mas isso é o que deve ser feito. Pressiona a parte mais sensível, que corresponde à parte do corpo que está com um desequilíbrio energético, né? Porque se está doendo, há um desequilíbrio energético. E após fazer essa pressão, neste caso, eu vou acender o incenso mocha. Lembram que esse é o incenso coreano, mogu sakô. Então, depois que apaga a chama, fica só na brasa e aproximo da parte dolorida para aquecer e não queimar, claro. Então, nós vamos pressionar aqui. Vamos aproximar, quer dizer. Então, vamos dar o máximo de calor, certo? Não está queimando? Não. Bem. Agora eu quero, Priscila, que tu toque no teu joelho e me diga se ao teu toque está doendo muito, como doía antes. Não. Vê bem. Apalpa bem. Não. Bom, gente, isso aqui não foi preparado. Eu nem expliquei para ela o que eu ia fazer para fazer uma demonstração bem real. Isso é o mínimo, porque vocês podem ver que é o mínimo de tempo que eu estou fazendo a aplicação nela. Vocês imaginam uma aplicação feita diariamente que é como deve ser feita a CM. Nesse caso de lesões no joelho, pode ser feita até duas vezes ao dia com a mocha se não houver calor na parte que está lesionada, certo? Então, vejam só que simplicidade é o tratamento. Qualquer pessoa pode aprender a utilizar essa técnica e qualquer pessoa sem nenhum conhecimento de acupuntura pode aprender a utilizar a acupuntura coreana sem agulhas. Então, eu vou deixar a Priscila agora, depois nós vamos continuar aplicando, para dizer a vocês que se quiserem aprender, façam inicialmente um mini curso ACM sem agulhas totalmente gratuito, gente. É só clicar no link que está na descrição do vídeo e ali vocês vão ter acesso a uma página para fazer, botar o seu e-mail, fazer o seu cadastro e logo em seguida vão poder ter acesso ao mini curso ACM. Vai lá e você vai mudar muita coisa na sua vida, tirar muitas dores da sua vida. E eu faço isso porque eu quero ver você cada vez mais feliz. Eu amo você!